Irmãos, a paz de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, graça e paz da parte do Eterno. Irmãos, venho hoje falar com os irmãos a respeito do que está acontecendo em todo o globo. Nós percebemos, as igrejas já não se entendem mais. O foco das igrejas não é mais o evangelho de Jesus Cristo. O foco das igrejas hoje é se gladiar um contra o outro. Irmãos, nós percebemos que os portões do inferno estão abertos. E uma legião de espíritos maus está rodeando todas as pessoas e a mente das pessoas para destruir a parte da EFA, da medida espiritual que o Senhor deu para cada um de nós. Hoje, falar de igreja é falar de comércio. Falar de pastor é falar de roubadores. Ninguém mais hoje consegue dar crédito à pregação do evangelho. A senhora desde criança, que sofria de prisão de ventre, e passava 20 dias, 18 dias, 15 dias sem ir no banheiro. Sem ir no banheiro. A senhora não tinha... Bom, ir no banheiro eu ia, né? Sentava lá no sanitário, ficava horas e horas e dizia, meu Deus, porque aqui todo mundo caga menos eu. Será que eu vou viver desse jeito para o resto da minha vida, meu Deus? Tem misericórdia de mim? Minha espécie, eu nunca tive inveja de nada na minha vida, eu nunca tive, Deus sabe. Mas eu tinha inveja da pessoa que se levantava da privada e dizia assim, acabei de dar uma bela de uma cagada. Eu tinha! Eu disse assim, meu Deus, se esse travesseiro tem um som, e o senhor é fiel, como diz aqui, eu sei que eu vou, eu na hora desse eu vou cagar, porque... Claro, por causa de muitos líderes desordenados, fazendo danças, estripulias, pulos e até mesmo pedição inista de dinheiro. Eu estou tocando, eu quero chegar? Eu estou tocando, eu quero chegar? Eu estou tocando! Mais, mais, mais! Música Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Moseias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não. Aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar um olhar? A vontade. Qual que é? É o 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adultera. Não é adultera. Tem um acento aqui para você abrir. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adultera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós estarmos mexendo nisso aqui porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito. Marisa, qual que é o seu problema? É o vício do cigarro. Você fuma há quantos anos? Uns 35 anos que eu fumo. 35 anos você... 35 anos que eu fumo. Deus, passa uma esponja agora na mente dessa mulher. E ela nunca mais vai se lembrar que um dia ela foi viciada. Eu ordeno todo espírito imundo, demônio desgraçado, pega agora todo vício que é teu. Em nome de Jesus eu ordeno, sai agora. Olha para as pessoas. Respira fundo. Eu tenho controle do que está acontecendo, viu minha filha? Como é que é o seu nome? Marisa. Marisa, fala para mim, você é viciada no cigarro? Sou, 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 sou. É viciada no cigarro. Você é viciada na bebida alcoólica? Sou. É? Fecha os olhos. Vira para mim. Eu expulsei o espírito malique. Fecha os olhos. Concentra. Eu ministro agora a unção de Manassés. O milagre de Manassés na vida dessa mulher. E esta mulher agora recebe a mão de Deus apagando da memória dela que um dia ela foi viciada. Essa mulher nunca mais vai se lembrar que um dia foi viciada. Nunca mais. Essa mulher vai declarar para a glória de Deus que ela nunca foi viciada. Marisa, eu peço agora, Deus vivo, passe uma esponja com o sangue do cordeiro e apague da mente dessa mulher que um dia ela foi viciada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha para eles. Como é que é o seu nome? Marisa. Marisa, você algum dia na sua vida já foi viciada no cigarro? Eu não. Viu? Você disse aqui que você era viciada no cigarro. 35 anos. É? E você disse agora que você nunca foi viciada. Comei. Na minha vida. Nunca fui nunca. Nunca fui nunca. Sabemos que tem muitas igrejas que conservam ainda a santidade. Outras já nem sabem mais o que é isso. Por quê? Tu faz... Que viagem é essa, velho? Tu faz... As pessoas acham que santidade é o jeito de vestir e de andar. Não. A santidade não está nesse pedaço de pano. Pode ter homens de terno e gravata, mulheres com o cabelo até o chão, a saia arrastando no chão, mas o coração está cheio de rapina e de espíritos maus. Porque a santidade faz parte da caridade e a caridade não é leviana, a caridade não suspeita mal. A caridade, ela vem para poder agregar o amor, buscar as pessoas, dar a mão para aquelas menos favorecidas, as mais necessitadas. Buscar as pessoas com amor, debaixo das suas aflições, estar sempre em oração pelas pessoas, sempre buscando em oração a vida das pessoas, colocando elas na presença de Deus, trazendo o cristianismo nato dentro da pessoa, fazendo esta pessoa reconhecer as pilastras do evangelho de Jesus, reconhecer que tem que ser cristocêntrico, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como amamos nós mesmos. Você não se jogaria no fogo, então não jogue o próximo no fogo. Você não empurraria você para o abismo, então não empurra o próximo no abismo. Palavras do evangelho de Jesus, ele diz assim, Que ventura, poder, teria nisso? Porque amar quem me ama, os fariseus já fazem isso. Odiar quem me odeia, os fariseus hipócritas já fazem isso. Pois o cristianismo é amar quem te odeia e perdoar os que não te perdoam. É abrir as mãos para aqueles que querem a sua derrota e decepção. É você chorar quieto como uma ovelha muda vai até o matador. De maneira nenhuma, bater no peito, fazer motim, timim, para poder derrubar aquele, denegrir aquele outro, destruir aquele outro. Os irmãos podem observar que aqui, no meu vídeo, no meu canal, eu sempre coloco algumas coisas que confrontam a palavra de Deus. Em algumas igrejas, religiões e etc. O que confronta a palavra de Deus não é apto para que o cristão esteja dentro. Se for uma religião, CNPJ, uma instituição, uma igreja, filantrópica, não importa o que seja, se cuidar para não estar no meio de pessoas que não têm compromisso com a palavra. O que é isso? Querer poder, muitas pessoas querem. Querer ser arrogante, prepotente, ser máximo. Muitas pessoas buscam isso. Bem-aventurado é você que busca a vida eterna com Deus. Bem-aventurado é você que busca o amor em Cristo, independente de cargo, encargos, independente de posição ou de ministério. Você busca realmente uma vida consagrada a Deus. E isso não te priva sair com a família, passear, comer em um bom restaurante. Não te priva ouvir um toque de uma música, de alguém cantando, que não seja ofensivo ou adessivo à palavra da tua fé. Isso não te priva pegar a tua esposa, os teus filhos e levar um cinema. Sentar, ouvir, ver, até um cinema romântico, chorar do lado da tua esposa e ela do teu lado. Falar palavras bonitas para a tua esposa, para os teus filhos. Amar as pessoas. Amar de coração. Amar de verdade. Porque nós, principalmente nós, evangélicos, falamos muito a palavra amor, mas dificilmente nós olhamos para nós e achamos em nós o amor. Achamos muito em nós a arrogância, a prepotência, achamos muito em nós o egocentrismo, eu. Mas, vamos tentar dar um passo para trás e vamos voltar, retroceder. Vamos tentar dar um passo e ver aonde está o nosso erro. Aonde está a nossa mancança? Aonde está a falta de compreensão entre a nossa alma e Deus e a ligação do Espírito? Eu tenho certeza que muitos que estão vendo aqui esse vídeo sabe está muito longe de Deus e a presença de Deus já não te toca mais. Será que é Deus que mudou o Espírito Santo ou foi você que se afastou? Hoje, nós temos movimento de todas as coisas. Movimento contra a igreja. Movimento contra o Evangelho. Movimento contra a família. Mas nós estamos aqui batendo na história do amor. Na história da perseverança. Na história da caridade. Na história da família. Buscando preceitos reais. Essas nectas que faz nossa vida continuar. Nossa fé prosseguir. Nosso desejo de lutar aumentar. Pois gladiadores se levantam diariamente. E nós estamos em um campo de batalha onde é pintado pelo dedo de Deus. Onde a terra já está vermelha e muitos já estão sangrando. Mas hoje a nossa missão é ser o bom samaritano. É buscar cada pessoa. Se colocar no braço e levar se você está respirando é porque ainda tem vida. A minha missão é colocar no colo e levar até aonde há poder para te curar. Não o poder de mãos humanas mas o poder de mãos divinas. antes de cuidar de alma entender que precisamos cuidar de vidas cuidar de pessoas cuidar de você saúde mental saúde sentimental e depois vem a saúde espiritual. Se você estiver bem na mente se você estiver bem no corpo o seu espírito também será renovado. Sou irmão Isaías e estou aqui para falar para você que as coisas não acabaram tem a força seja como a fênix e alguém vai dizer mitologia agora sim que palavra maravilhosa de mitologia dizendo que uma fênix renova das cinzas não há pecado nenhum nisso em eles crerem os gregos persas e etc crer os parcos que a fênix renova das cinzas isso trazendo para os nossos dias atuais vamos crer que no meio das suas cinzas das suas tristezas tchau 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 tchau